Vivo da floresta, protejo ela de todo jeito, por isso eu vivo com a bala na cabeça a qualquer hora. Entre outras mil, és tu, Brasil, ô pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil, deitada eternamente, imerso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ô Brasil, florão da merda, iluminada, o sol do nosso mundo. Abre a porta, a polícia. Brasil, feroz que o filho teu não foge à luta. Brasil, feroz que o filho teu não foge à luta. Aplausos 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 E aí